E aí, humanidade youtuber aqui, falando de Daniels, tô aqui de volta com vocês com mais um vídeo, mais uma gameplay. E a gameplay de fundo que vocês estão a assistir é um Ken Strike, foi meu segundo Ken Strike essa arma, e como vocês podem ver, vocês devem estar tipo, what the fuck é essa arma? É uma LMG, é a Chainsaw, pra quem não conhece a Chainsaw, ela é a última LMG que tá ali na opção pra se comprar, e ela não tem o ADS como as outras armas tem, tipo, aquele ADS que você pega mirazinha ali, ironsight. O ADS dela só diminui mais um pouco assim o range das balas, dessas coisas, mas enfim, eu tava usando ela, ela é uma arma assim que eu vi que ela é bem... No começo eu só achava que ela era inconsistente, aí eu comecei a jogar mais com ela e eu tinha uma coisa pra falar, essa arma, não consigo nem falar em português, porque eu conheço mais no inglês. Mas, this gun just melt people, essa arma é só, sei lá, eu estupro esses povos, mano, é estupro pra todo mundo, tá ligado? É muito, é muito da hora essa arma. Eu tava usando o silenciador e o Rapid Fire nela, se vocês não conseguem, porque essa arma, se você não tem o esquema com ela, ela vai ter um pouco de recoil pra você. Você tem que ter um esquema assim com ela, e se você não consegue controlar muito bem o recoil, eu tiro o Rapid Fire e coloco o Extend Max, que também fica muito bom. Então, eu passei esse setup pra algumas pessoas no Twitter, que estavam me perguntando qual setup eu usava nela. E, bom, é esse o setup que eu uso de Perks, eu não me lembro muito bem, eu vou ver se eu consigo deixar na descrição a classe que eu tava utilizando com ela. Então, é, eu vou deixar na descrição a classe que eu tava utilizando com ela, então chequem aí a descrição, se abram agora e deem uma olhada na classe que eu tava usando nela. É, foi solo, e se eu não me engano foi o meu maior Gunstreak, eu peguei 33 de Gunstreak, kills com ela, e foi 35 barra 0 no TDM, então também foi uma flawless gameplay, eu não morri na gameplay. E peguei o Canstrike aí, dos dois jogando solo. Eu tenho mais dois Canstrikes com ela pra trazer pra vocês no canal. Um eu não sei se eu vou conseguir trazer, mas o outro com certeza eu vou trazer, que foi em Free For All. Se eu não me engano, esse é o primeiro Canstrike no YouTube brasileiro de Chainsaw, então eu também fico bem grato por isso. E coisas que eu queria avisar pra vocês aqui, é que eu já escolhi o nome da série, do Canstrike, só que vai ser alguma coisa mais, como que eu posso dizer, editada. Então, eu vou postar ele pra vocês quarta-feira, isso, quarta-feira, amanhã tem vídeo, é, amanhã é segunda, né, é, amanhã é segunda. Amanhã tem vídeo, e eu vou ver, quarta-feira eu vou postar pra vocês o nome que eu escolhi, é o Guia do Can, e vai ser, o título vai ser mais ou menos assim, o Guia do Can, tracinho, o nome da arma, caso você, assim mais ou menos. Então, o Guia do Can, episódio 1, não vai ter episódio, vai ter hashtag 1, muito provavelmente. Então, o Guia do Can 1, SC 2010, um exemplo, que é provavelmente a arma, a primeira arma que eu faça. Mas vai ser mais ou menos assim a série, eu espero que vocês curtam. E outra coisa que eu queria avisar pra vocês, é que a minha placa, ela tá bugando as gameplays, o gato. Eu não sei se é o programa dela, ou se tem alguma coisa com ela que tá bugando as gameplays, mas o áudio, ele tá ficando atrasado. Eu tentei corrigir, puxar o áudio, escolher uma parte, assim, que sincronize, mas ele não tá bugando só, tipo, definido, assim. Ele tá bugando randomicamente, randomicamente, sei lá, não sei falar essa palavra aí, a portuguesado. Mas ele tá bugando, assim, tá realmente muito estranho, os bugs que ele tá dando. É, mas enfim. Então, a maioria das gameplays que não estiverem com o áudio bugando, eu vou postar pra vocês com uma música de fundo. Provavelmente um dubstep, que eu sou parceiro do canal Clown Dubstep, então vai ter alguma música, algum dubstep, alguma música eletrônica, assim. Com o dele, dele de fundo. Provavelmente algum remix, porque eu curto, tem uns remixes que eu curto que são muito daoras. E o canal dele sempre tá na descrição, o Clown Dubstep. Então, por favor, chequem o canal dele também. E a última coisa que eu queria falar pra vocês, nesse vídeo, porque ele já tá chegando ao fim, aí eu pego o meu Canstrike. Só que eu vou comentar mais um pouco, né, porque... Ainda não acabou o vídeo e eu quero que vocês venham aí o Follows, o gameplay meu. Belo, entre aspas, turn on, que eu dei aí. Mas enfim. É... Eu vou tá... Ai meu, nossa. Eu comecei a falar e já me perdi. Eu vou tá postando um vídeo de um amigo meu, do Overpowered. O Peaceful Chaos, no meu canal. Eu ia postar o vídeo com uma... Hoje, com um comentário meu por cima. Mas ele fez tanto trabalho de comentar, gameplay e tudo mais. Só que como ele não fala português, ele comentou em inglês. Só que... O comentário ficou muito 10. Ficou, tipo, realmente muito bom. E eu queria saber se vocês têm algum problema em eu postar o vídeo dele em inglês no meu canal. Lembrando que o canal dele vai estar na descrição. Então passem lá e deixem os comentários no último vídeo. Daniels sent me. Daniels me enviou aqui. Tenha certeza de comentar isso lá. E bom, se vocês forem assistir o vídeo em inglês e tudo mais. Tenha certeza aí de deixar nos comentários, por favor, que... Eu quero realmente saber. Eu vou ver se eu legendo. Sim, eu vou ver se eu consigo legendar o vídeo dele pra vocês. Porque ficou muito, muito top o vídeo dele. Na moral, ficou muito top. Eu recomendo. Então passem lá no canal dele, deem um oi. Falem que eu trouxe vocês. E eu sou o Daniels, eu vou ficando por aqui. Deixem aí nos comentários, sei lá, sobre a série de quem com todas as armas. Deixem aí nos comentários também se vocês querem que eu legende. Legende? Não sei. Vocês querem que eu deixe o vídeo legendado. Pra trazer pra vocês. Porque ficou muito top. E eu quero realmente postar o vídeo dele na íntegra no meu canal. Então é isso aí. Primeiro Ken de Chainsaw do YouTube brasileiro. Eu sou o Daniels, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima. E espero que vocês tenham curtido o gameplay. E fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti